Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7, 15 Agora um monte de gente vai te criticar, em nome de Jesus. Manda esse povo se fuder. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12, verso 36 Senhoras e senhores, saudações! Nós aqui quem vos fala é o Dentão, falamos direto da BR-163 e vamos começar agora mais um Dirigindo e Filosofando O seu programa de pensamentos deste canal Certo? Para muitos é o melhor vídeo do canal Já pensou um canal de mecânica aqui? Para alguns o melhor vídeo do canal é um canal de filosofia, cristianismo, pregação Trocando ideias sobre a vida, do cotidiano, pois então O BDA é assim, o BDA é assim Muito bem, guerreiros e guerreiras deste canal Hoje eu lembro, eu lembro, eu lembro Eu prometi, eu prometi o tema mensagem subliminar, certo? Mas eu não, não, é, não terminei de providenciar as matérias para mostrar as mensagens subliminares Netão, você está desde aquele dia fazendo, Netão? Não, eu não estou desde aquele dia fazendo É porque vão acontecendo outras coisas, outros vídeos A gente precisa trabalhar na produção dos vídeos, certo? E aí, uns vão ficar vazios e aí a gente lembra de fazer que nem esse Agora eu lembrei ontem à noite, né, eu pensando num tema para o Direito de Filosofano Lembrei que eu tinha prometido mensagem subliminar E agora eu não tenho material para fazer Porque eu preciso separar o material e aí falar para vocês É as, as, como eu vou te falar, vou mostrar para vocês as mensagens Mas eu vou falar de um tema Caiu o celular E aí, Guilherzo, gostaram? Você viu a dificuldade para gravar o Direito de Filosofano? Pois é Parei de novo aqui Aí você vai parando Meia hora lá, meia hora aqui Até acerta, põe no ângulo, vai Olha, senta aqui Volta aí Vai lá, volta Entendeu? Vamos ver se ele segura agora aí, Guilherzo Muito bem, muito bem, muito bem Eu prometi um tema, mas eu não preparei o tema Beleza, me perdão Mas o tema de hoje vai ser muito bom Isso serve para todo mundo Falsos profetas Falsos profetas A Bíblia fala Precaveis os falsos profetas Eles estão no meio de vós Fazendo de ovelhas Chama de mercenário lá em vão 1010, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a vida pelas ovelhas O mercenário que não é pastor A quem não pertence as ovelhas Vê, vira o lobo Abandona as ovelhas e foge Então o lobo as arrebata e dispersa O mercenário foge Porque é mercenário e não tem cuidado O mercenário vem só para roubar Mas o verdadeiro pastor Ele dá a vida pelas ovelhas O verdadeiro pastor é Jesus Cristo, né? Vem 1010, né? Vem para roubar, matar e destruir Falso pastor, ele Tem um lobo, falso pastor Vai sempre, a passagem mínima Vai estar sempre no canto da tela aí Então, guerreiros, eu queria falar para vocês aqui De maneira mais objetiva De maneira mais prática As características de um falso profeta Todo mundo já percebeu que nós estamos vivendo Um momento delicadíssimo da humanidade, né? E eu acho que vocês já perceberam também Vocês não perceberam que a partir de agora vocês percebam O quanto a família está sendo agredida Está sendo atacada As crianças Vocês viram quantas crianças estão passando por Tragédias mesmo Morrendo de formas trágicas É impressionante Impressionante Agora essa semana aí vocês viram Uma madastra matou o enteada Não, envenenou a enteada e o enteado E aí a menina, a enteada morreu de 22 anos E o menino estava internado Até nesse momento não tinha morrido O cara tinha sentido que sobreviva E a madastra deles envenenou Com o menino de rato Por isso Por isso que eu falo pra vocês A família está sendo atacada O pai matou as duas filhas com a faca Foi preso, vivo ainda Eu imagino como que ele está agora Eu imagino como que a porta dos fundos dele Estará nesse exato momento Entendeu? Ele passou algo O inferno na terra da vida daquele homem E merece, né gente? E merece Alguém que é capaz de matar as duas filhas degoladas Não merece viver Merece o inferno aqui E o futuro Mas independente disso Que eu estou falando pra vocês Que no final dos últimos dias O posto Paulo fala em Timóteo Que dentre as várias características Das pessoas Que as pessoas terão Características Peçonhetas Características Negativas das pessoas Uma delas é Sem amor pela família Então a gente está vivendo Nesse período Do final dos tempos E um dos Sinais Dos finais dos tempos São os falsos profetas Que em Tessalonicenses Fala assim Que Jesus não volta Sem antes que venha apostasia Apostasia é sair Da doutrina É inventar uma nova doutrina É imaginar uma doutrina E a partir dali você viver Aquela doutrina É você sair do trilho Da doutrina Da santa doutrina Da bíblia Da santa doutrina Da bíblia E eu quero que você Não seja ludibriado Por falsos profetas Porque não é só o financeiro Queiro O dinheiro O dinheiro Como eu já falei pra você Se a gente deixar de ser Se a gente deixar Ser menos materialista Muitos dos nossos sofrimentos Serão Praticamente Que não acontecerão Porque a grande maioria Do sofrimento humano É dinheiro É prejuízo financeiro Certo? É prejuízo financeiro Mas eu quero realmente Que você não se Que você não É Não seja guiado Por um líder espiritual Pastor Padre Youtuber Até mesmo youtuber Gente Porque as vezes Hoje em dia A gente tá com muita A internet Deu voz a todo mundo Até os imbecis E os pensadores Deu voz a todos E o imbecil Geralmente é polêmico E aí ele começa A rebanhar Seguidores Mas vamos falar De falsos profetas Aqui Voltados pra igreja Pro cristianismo Beleza? Voltados pro cristianismo Uma das coisas Que o falso profeta Faz Ele é numerólogo Sim Ele é numerólogo Ele faz uma conta Com os números Que tem na bíblia Os doze apóstolos Doze tribos de Israel É A trindade Os sete números de Deus Sete são as coisas Do Arco Ribes E assim Ele vive Essa Essa Opa Tô vendo aqui O celular tava saindo Os foros Tem que hoje ficar olhando ele Vendo que saiu fora Beleza? Essa Essa Eles usam numerologia Quer ver? Em 2009 Um pastor renomado Que eu tinha ele Até como homem de Deus Mas hoje Não sei qual que é dele Mas tenho minhas reservas Ele trouxe um outro pastor Lá dos Estados Unidos Em 2009 Pra vender uma bíblia De novecentos reais Sim Hoje já é caríssima Uma bíblia de novecentos reais Imagina então Em 2009 Quanto era O quanto era caro Uma bíblia Por novecentos reais E aí Esse pastor estrangeiro Que tem até um cara Um tradutor Junto com ele Um tradutor simultâneo Olha aqui nós estamos No ano de 2009 E doze São os apóstolos E treze E três É a trindade Doze menos três É nove O ano de 2009 Por isso que a oferta É novecentos reais A bíblia Porque é o ano do nove E o não sei o que É o nove Por que nove? Por que você está pedindo por nove? Eu vou te dizer por que Porque este é o ano de 2009 E os números São importantes para Deus O ano passado foi dois mil Por que ele colocou Só nove reais E aí Por que ele colocou Novecentos E eu falo para você o seguinte Eu era neófito nessa época Neófito é cristão No começo da fé ali Quando você descobre O cristianismo Aí faz assim na sua mente Isso Pum Você Geralmente Quando você Lê a bíblia Você leu a bíblia inteira Aí você faz assim Entendeu? E aí você Naquela ânsia De fazer pelo reino De mostrar aqui o seu coração Está em Deus E tal Quase que eu caí nessa Agora imagina As contas não caíram Hoje Eu sei que a numerologia Picaretagem Dá brava Isso é picaretagem Isso é picaretagem E graças a Deus Não comprei Não comprei aquela bíblia De novecentos reais Semana passada Um outro pastor Que eu também tinha Em alta conta Eu não sei se eu falo O sobrenome Ou o primeiro nome Porque o primeiro nome Geralmente É Todo mundo tem Vou falar dos primeiros nomes Um desse primeiro nome É Silas Esse Esse Na bilhão de novecentos reais Ele também teve a brilhante ideia De falar assim Se você quer uma casa de Deus Você está precisando de uma casa Faz uma oferta De Faz uma oferta De um aluguel Para Deus Para Ele te dar uma casa Não Dá uma olhada nisso Fazer uma oferta Para Deus Do aluguel Do valor do aluguel Para Deus te dar a casa Vocês acreditam nisso? Estou passando aqui naquela Cobrança automática ali De onde que eles tiram Essas ideias Essas criatividades Numerologia Numerologia Um outro pastor Um tal de Josué Eu também Eu tinha ele como Um grande homem de Deus Semana passada Ele foi falar Oração da manhã Estou ouvindo aqui O que ele está falando Em um vídeo Daqui a pouco ele começa Olha Sete As sete Sete O número do sete de Deus Eram sete pães De dois peixinhos Os sete Acordam do que? Ele começou a numerologia Para que? Aí ele pediu ofertas De sete mil reais De setecentos reais E de setenta reais Claro Ele sempre começa Com a de sete mil Aí ele inventou Aí ele inventou numerologia Lá que o número sete Era o número de Deus E o sete E a porta e hora Sete sementes Para doze colheitas Sete E fazer Ah tá Sete mil Fazer sete ofertas Fazer sete ofertas De números setes Sete mil setecentos Setenta reais Vamos falar a verdade Gente E era um pastor Que eu tinha alta conta Quando você vê Esses pastores Com essas ideias Brilhantes Numerologia Você Ah eu tô na igreja Há muito tempo Então você tá falando pra mim Meu pastor faz tudo isso aí Vamos lá Deixa eu Antes de eu continuar Com as características Antes de eu continuar Deixa eu falar pra vocês O seu pastor Pode num momento Realmente tá precisando De dinheiro Ele tá precisando Pra igreja Pode tá precisando De dinheiro Pra ele mesmo Precisa comprar um carro melhor Arrumar o carro dele Enfim Você fala o seguinte Isso ajuda Oferta é bíblico Você tolera Até três Características Que eu vou falar aqui Até três Você tolera Passou de três É falso profeta Passou de três É falso profeta Beleza? Porque eu Alguma dessas coisas O pastor vai fazer Porque ele vem na TV Fazendo E acha bonito Então, queridos Cuidado com a numerologia E a numerologia Tá sempre voltada Pra oferta Sempre Sempre, sempre, sempre Eles inventam um número Qualquer na Bíblia Termina pedindo uma oferta Na sequência Da numerologia Tem as campanhas Financeiras A campanha Da oferta Desafiadora Sétima Da feira Da vitória Doze Domingo Da Da Queda Da Queda Da muralha Nove Sexta-feira Da fogueira Santa Você olha Isso Você olha E fala Nossa Vai lá Porque alguns Insights Sempre vai ter Algumas coisas Muito boas Sempre vai ter Sempre serão Nessas campanhas Mas você propõe O seu pastor O seguinte Pastor Porque geralmente Nessas campanhas Financeiras O pastorzão O pastor O pastor Sobe o pastor O pastor Vai falar bem assim A minha oferta É a maior Da igreja Eu Dou a maior Oferta Na igreja Aí ele pega O cheque Dele Preenche Coloca no Gasofilácio Lá Na urna Não sei o nome Que se chama Mas é Gasofilácio Coloca lá Aí ele Recolhe aquilo Leva pro tesoureiro O tesoureiro Vai lá e tira ele E vira ele E ele tira o cheque Dele Depois da Na conta dele Ele pega o cheque Dele Depois da Na própria Conta dele E cuidado Que geralmente A tesoureira Vai ser a mulher Do pastor Vai ser a mulher Do pastor E aí Meu amigo Você acha que eles vão Depositar o cheque Aí você realmente Acreditou Que tinha Que o pastorzão Fez a maior oferta Fala sempre assim Pastor Não Vamos fazer uma campanha Aqui Pelo que é Pelo telhado Vamos trocar o telhado Colocar uma telha termoacústica Vamos colocar um Porcelanato do piso A sala das crianças O banheiro Tudo bem Vamos fazer a campanha Vamos 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 Mais a sua oferta Vamos Eu Você E mais Os três irmãos O senhor vai fazer a melhor oferta Sua Como o senhor falou Quer fazer E vai levar Na igreja Mais pobre Da cidade Não Mas veja bem Por que É para a igreja Para o nosso Não Não é Deus Que sustenta Não é Deus Que devolve O reino de Deus É placa De igreja Não Tudo é reino de Deus Então a gente vai levar Lá na igreja Mais pobre A sua oferta Pastor Aí eu acredito Que você acredita No que está pregando Agora enquanto Você ficar dando Oferta maior Dentro do Da conta bancária Que é sua mesmo Ou gerida por você Não acredite mais nisso Não acredite mais nisso Chama você Os irmãos Cuidado Esses pastores São tudo bravos Tá Falso profeta É tudo bravo Falso profeta Ele é neurastêmico Tá Se ele der faniquito No pulpo Ficar bravinho Der show E quiser ser machão Não é pastor A vida Eu falo claramente Seja tardio Irá-se Que a sua palavra Seja temperada Com sal Pra você Corrigir as pessoas Então pastor Pastor Padre Então Dá esse Dá essa trucada No seu pastor Na próxima campanha Financeira Que ele for fazer Fala pastor A sua oferta Não precisa ser a maior não Mas a sua oferta Da sua mulher Vai ser Da sua mulher Né Tem que falar Tem que ser levado Na igreja mais pobre Da cidade Inclusive Não só do pastor Presidente De todos os pastores Toda igreja Tem em média Três, quatro pastores Então a oferta Dos pastores Tem que ser levada Na igreja mais pobre Da cidade Não precisa ser uma só Lembra em três, quatro igrejas Cada um faz um Aí você Aí ele vai Aí ele vai Viver de acordo Com o que ele Prega Porque o dinheiro Que vai devolver pra eles Em dez vezes mais Cem vezes mais É Deus E acho que Deus Ficaria muito mais satisfeito De levar na igreja Mais necessitada Do que isso Porque a Bíblia fala Que Paulo Manda os irmãos Mais pobres De Tessalonicense Juntar Juntar Os irmãos De Tessalonicense Que não eram ricos Tiraram a oferta Para os irmãos Mais pobres ainda Da pessoa Isso tá na Bíblia Então cuidado Com as campanhas Financeiras Cuidado Cuidado Terceira Característica Querem ensinar O povo a transar Ou fazer sexo Ter relações Querem ensinar Os irmãos A ter relações Uns são super santos Outros não são Santos nem um pouco Uns falam palavrão Uns falam que isso pode Aquilo não pode Estão falando O povo tá falando Mais disso Do que De salvação E claro É sempre em forma De É sempre em forma De piada Todo mundo ri E tal Um dia eu fui Num culto Num tal De como é que é o nome dele Se eu lembrar o nome do cara O cara mais Ele não prega mais Ele só faz todo stand-up agora Com a briga na mão Famoso aí Eu esqueci o nome dele aqui Agora que ainda bem que eu quis ir Claudio Lembrei Ele faz É Só faz stand-up Igual a pessoa Ah Netão Então quer dizer Que a pregação Tem que ser triste Não Ela tem que ser equilibrada Ela tem que ter O seu momento De descontração Até pra chamar Sua atenção Pra algum outro irmão Que estiver com sonda Despertar Mas não pode se transformar Num show de stand-up Que é o que acontece Com esse cidadão Conhece a Bíblia? Conhece Conhece a Bíblia Todos conhecem a Bíblia Todos esses cidadãos aí Todos esses falsos Conhecem a Bíblia Vocês não conhecem a Bíblia Como é que eles vão te enganar? Se eu pegar uma nota De cem reais agora aqui Com a cara do Dimas Dimas Estampado nela ali Você vai acreditar Que é uma nota falsa? Que é verdadeira? Não Você vai ver de cara Que é falsa Mas se você pega uma nota Lá com a garoupa Com a garoupona Impressa Tudo Um papel Tudo igual Uma cor Tudo Você acredita Então o falso Ele só engana Se ele parecer muito Com o verdadeiro É por isso que esses falsos profetas 90% do que eles falam É bíblico E até correto Porque eles têm que enganar Se não Como eles vão pegar Seu dinheiro Eu acabei de ouvir Uma música aqui Que faz tempo Não ouvia Do Raul Seixas Ele não é Exemplo para ninguém Mas ele Lá na década de 70 Ele já Cantava a música Do Pastor João E a Igreja Visível Ele fala na música Lá Que o Pastor Vende água venta Três prestações Em prestações Do barato A minha nova água venta Três prestações Qualquer um pode pagar E aí ele fala Que com exercício Da fé dele Tais dinheiro Um monte de mulher Pois se ela Remove montanhas Também trascrando Aí um monte de mulher Exato Então eles falam de sexo Se isso pode Aquilo não pode Aí você procura Jesus falou sobre isso Na Bíblia Aí primeiro Coríntios 1,11 Fala assim Segue meus imitadores Como eu sou de Cristo Paulo falando Aí isso é para imitar Aí você pensa Quando que foi falado Paulo fala de Como tem que ser o casamento Ele fala primeiro que Num homem é bom Nunca se case Mas é melhor você casar Do que ver abrazado Como você não vai conseguir Viver o homem da casta Então você casa Porque você ver abrazado Também é pior ainda E depois ele fala Que o corpo não é do homem Sim da mulher E a mulher O corpo da mulher Não é dela É do homem Pronto, acabou Qual que é a dúvida agora Gente O meu corpo Da minha esposa O corpo dela é meu Qual é a dúvida Que você ainda tem Perguntar para um pastor Qual é a dúvida Ah, pode aquilo Cara Tá de comum acordo Tá os dois Ciente Consentindo Tem prazer Para os dois Acabou Não tem Perguntar mais Para ninguém Sem sua casa No dia que você entra Na hora que você entra Com sua esposa No seu quarto Os anjos ficam lá na porta Esperando você terminar Nada Nada Ninguém invade lá não Demônio Vai lá É o momento Seu com sua esposa Legítima Casada Leito sem mácula Leito sem mácula Gente É adultério É É É Bestialismo Essas coisas A mácula De um leito É isso É as impurezas sexuais É a depravação Essa pornografia Exagerada aí do mundo Agora você e sua esposa Cara O corpo de um É do outro Acabou Você não precisa Dessa pessoa falando isso Aí vão lá E falam isso E aí você fica rindo E sai com mais dúvida Do que com certeza ainda É verdade Sabe o que é isso? Língua estranha Alguns pastores Metem essa língua estranha Pra cima Metem essa Essa língua estranha Pra falar Que tá falando em espírito Netão Mas o que é isso Netão Tá na bíblia gente É bíblico O problema Que a outra metade Do versículo Ninguém esquece Todo mundo esquece Primeiro que eu posso O Paulo fala assim Ó Não fale É Se você for falar em línguas Beleza Pode falar Aliás Tá tranquilo Fala aí Mas Você está edificando A si mesmo Falando em língua Edificando a si mesmo É melhor que você fale Duas palavras Em língua Entendível Do que Sem Em língua estranha E mais A língua estranha Só pode ser falada Na igreja Se tiver alguém Traduzido Esse negócio De pastor Falar língua estranha Que ninguém entende Isso é invenção Gente Tem que ter alguém Traduzido Tá na bíblia E as pessoas falam Nossa Ripa La baratchaia La garaxé Garaxúrias Tchaca La vai Sai Tá na bíblia Gente É bíblico Tem que ter tradução Não tem tradução Fica quieto pastor Não vem com tchai Não vem não Se ninguém traduzir E eu vou dizer pra vocês Se ninguém traduzir Existe a forte Possibilidade De não ser de Deus Tá Pra não falar Pra não falar Que é do capeta Eu vou falar Que é da cabeça Do pastor Ou do missionário Ou da irmã Ou de quem quer que seja Eu já vi Eu já vi É Se fosse um língua estranha Eu vou traduzindo Ah meu amigo Aí é glória a Deus Aí é glória a Deus Aí você vê a unção Então cuidado Eles metem um Tchai Cala Vai No fogo Desceu Me dá sete mil Aí Aí você Aceita piques Aceita piques Você já faz um piques Da hora Todas as vezes Que você está na frente De uma comunidade Da igreja É tão fácil Manipular Veja só Você vai ter Muita obra qualificada Voluntária Gratuita Abnegada 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 E totalmente disponível Totalmente disponível Isso me lembra Nisso Isso não pode Ninguém troca Ninguém troca essa lâmpada Eu tenho que fazer tudo Eu tenho que mandar Eu vou trocar essa lâmpada Agora Entendeu? Vai buscar Vai comprar uma lâmpada Beto Traz uma cadeira aqui pra mim Traz uma cadeira Dá uma escada aqui pra mim Toca Sobe aí Troca a lâmpada Aí ele fala Eu troquei a lâmpada Entenderam? Entenderam? Ele Mandou eu buscar a lâmpada Mandou um buscar a escada E mandou o outro subir pra trocar Passamos três gorilas em casa Mas quem trocou foi ele Esses pastor e pastor profeta são assim Eles mandam os irmãos Fazer as coisas Depois ficam com o mérito E eles estão vendo A quantidade de 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 Remendo na estrada Pedagiada Aí o celular fica pulando assim Tá igual uma máquina de escrever Aí eu venho Eu vago Espero que fique bom Esse diriz filosofão Aí que resumindo A gente se depara com isso aí A gente se depara com isso O pastor manda a igreja fazer Às vezes não faz nada E ele Olha aí o que fez Cuidado Outra coisa que um falso profeta faz Ele Ele entra nessas 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 Como é que é Entra nessas redes de ganhar dinheiro Telex Free Bebom Criptomoeda Trade Gente, quem não é do ramo Sai fora Você paga 7 mil No Cudi Trade Você não paga mil reais Numa atualização da sua profissão Numa atualização do aparelho Que você usa Num certificado Não, não, né Não vai numa Numa conferência Da sua profissão Você não vai, né Você nem sabe Você tem, né Você nem sabe Agora o O trailer lá Que fica aparecendo lá O cara que vai te dar Uma Uma marreta Um foguete De lançamento Aí esse aí Você sabe Aí esse aí Você sabe Esse aí Você sabe Você paga lá pra ele 10 mil Então quer dizer Eu vi pastor Orando Porto Elex Free Existem Quando eu falei Outras vezes Em outros Dirigindo e filosofando Existe Na Bíblia Existem os princípios Que estão escritos E os princípios Que estão descritos Os que estão escritos São fáceis de botar em prática Porque estão escritos Você lê E você põe em prática Que é isso que eu falei Da língua estranha Mas quando ele está lá Escrito e mesmo assim Você ignora Você finge Ah, né Tudo bem Deixa ele falar A língua estranha Sozinha aí E tem os que estão descritos Que é aquele que tem Uma situação acontecendo E você precisa entender Um descrito Está lá no Gênesis Um desses descritos Está lá no Gênesis Quando Adão expulsa Para isso Deus fala para ele A partir de agora Você vai comer O suor do seu rosto Aí eu te pergunto Você trabalha deitado Na rede O pior desses picaretas Não vou falar do pastor agora Desses vídeos De essas pessoas Que estão te ensinando A ficar rico O pior de todos Foi um que eu vi O cara deitado Numa rede Olha o caminho Que vai passar aqui Olha o tamanho Do trampolho de cima Olha aí Você vai ver Vai pausindo Que estão acontecendo Lá embaixo Agora eu fiquei na dúvida Se está no ângulo bom A câmera Acho que está ainda Só vou descobrir Depois que eu fosse Tio vídeo Onde eu estava Então o pior que eu vi Foi desses caras Que prometem Você ficar rico Trabalhando com um celular Você só pediu Um celular Com acesso à internet Deitado numa rede Deitado numa rede Aí a Bíblia fala Você tem que ir com medo Do suor do seu rosto Aí se você tem que ir com medo Do suor do seu rosto Você vai deitar numa rede Se você for contra Um princípio bíblico Se você for contra Um princípio bíblico Deus não vai te abençoar Não adianta Você tem que se esforçar É do suor do seu rosto Que você vai ter Alimentação Ou melhor O seu sustento como um todo Quando você cumpre princípio Deus cumpre promessa Entendeu? Os princípios bíblicos Está lá Você cumpre Então você não pode participar Dessas coisas Ontem 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 Um pastor bem picaretoso aí Ele foi participar De um Desses eventos De Isso aí Esses produtos que vende aí Essas coisas Aí eles inventam Os produtos Os creme Eles inventam Os produtos Os creme Com as colônias Uns prásticos Para vender Uns potes E eu não passo Uma pirâmide Não passo Uma pirâmide E aí Quem Segundo me falaram Segundo me falaram Quem promoveu Esse encontro Foi o dono De uma boate E um pastor Foi lá Dar uma palavra De empreendedorismo A Bíblia A Bíblia fala Bem assim Que comunhão E que comunhão Há Entre a luz E as trevas Que comunhão Há Entre O templo Dos vivos E dos As imagens Nenhuma Por isso Afastai-vos Sair do meio Deles Deus manda Você sair disso O que que O dono De Casa de tolerância O que que O pastor Quer participar De evento Com o dono De casa de tolerância Pragar a palavra De Deus Que não é Então Você tem que andar Com as pessoas Que vão edificar Sua igreja Edificar sua vida Qual que é mais fácil A influência Vem maior de quem E esse pastor Do que eu estou falando Eu vou dizer pra vocês É mais fácil Se for verdade Esse evento Vamos botar aí 20% de chance Que eu boto 80% De acontecido mesmo Eu digo pra vocês Que É mais fácil O dono da Casa de tolerância Influenciar Então gente Quando você vê O pastor orando Por Telex Free Eu lembro de um Que subiu Subindo um caminhão Ele falou O Telex Free É uma ferramenta De Deus Pra nos abençoar O diabo Quer derrubar Mas vamos orar aqui Pra quebrar Essa urgência Do diabo E orou E o povo Foi lá E comprou Da mão do pastor Do Telex Free Aí bloqueou tudo O dono do Telex Free Fugiu Sumiu Quantas pessoas Chegou me oferecendo Isso aí Olha o que eu comprei Com o Telex Free Eu lembrei 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 O Telex Free E comprei Dá um domenelo Pra mim Aí ele deu Olhei assim Tava alienado Falei Você não comprou Você deu uma entrada Pagou uma parcela E você vai Você vai ver O que vai acontecer Com essa caminhonete sua Mas dito e feito Dito e feito Pegou E perdeu a caminhonete Depois Trancou tudo E algumas pessoas Já pensou Você ficar envolvido Num esquema financeiro Que pessoas Penderam casa Empreendimentos Família Ficaram doentes Já pensou Você se envolver Com isso Mesmo que você Não tenha levado prejuízo Mesmo que você Tenha ganho dinheiro Com isso É lícito Convém você Ter um dinheiro Fruto De um esquema Como esse É lícito Não é Por isso que eu falo Se a gente não for materialista A gente para de medir O resultado da nossa vida Por Por dinheiro Outra coisa Que o falso profeta O falso profeta Precisa Para te ludibriar Ele precisa ter Um local Um local Para gastar O dinheiro Que ele quer tirar De você Para isso Ele faz Uma igreja Luxuosa Faz uma Coisas Inimagináveis Manda vir Pedra de Israel Para pôr Na igreja Para arrecadar Olha A pedra Que a gente trouxe É 95 mil reais A pedra Na verdade É 30 A pedra Mas 65 É para ele 65 É para ele E você Olha aquela pedra Bonitona Vamos Vamos ajudar Vamos ajudar Então Aquele luxo Que eles falam Que é para Deus Não é para Deus Gente Não é para Deus É para ele É para ele Justificar Por que ele está Pedindo Seu dinheiro E aí O que ele faz Outro Mecanismo Outro meio Com o qual ele Tira o seu dinheiro Ele inventa caridade Vamos alimentar A criança Vamos educar A criança Vamos fazer isso Vamos mandar Missionário Para a África Lembra Que eu falei Para você Da tática Da troca De lâmpada Do meu pai Eu conheci Um pastor Que inventou Dois negócios De ajudar A criança Ele falou Que era ele Que ajudava E quem mancava Era doações De empresas Da cidade E ele Que pegou Foi receber Até prêmio De De Esses prêmios Social Da vida Que eu já falei Também Esses prêmios Oscar Que quito Medalha de honra Não sei o que Meritologista Ou qualquer outra Coisa O meritologista Por exemplo Que snop Não sei não O nome Acho que é meritologista Mesmo A pessoa me ligou Olha você ganhou O troféu Ah ganhei Beleza Como melhor Oficina da cidade Ganhei Que bom Isso Vai ter um evento De troca De entrega Vai ter sim Traje a rigor Roupa de galo Não sei o que Tal tal Beleza Beleza 4 mil reais Por cabeça Pra entrar Foi como é 4 mil reais Por cabeça 4 Aí vai Se fosse eu E a mulher 8 pau Falei 8 mil reais Vai me receber O meu prêmio Melhor mecânico Do snop Do ano É É Rapaz Eu não posso Só pegar O troféu Não 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 pode Só o troféu Você não pode pegar Você tem que Participar da entrega Falei Não Mas eu vou aí No escritório Você me dá aí Não precisa tirar foto Não Só me dá Bota aqui na brasileira Não Não Você tem que participar Do evento Falei Tá E se eu não participar Não Aí vai dar Para o segundo colocado Então dá Para o segundo colocado Gente Gente Aqueles troféus Você não ganha ele Ele é vendido Para você Ah Seu nome aparece lá As pessoas escolheram Verdade Mas eles vão te vender Eles vão te vender Entendeu Eles vão te dar E aí Um pastor Ele faz Um falso profeta Gente Tem muito pastor bom Nessa vida Tem muito pastor Sério Honesto Que passou Por situações como essa E hoje é um homem de Deus Aprendeu Pela dor Ser um homem de Deus Entendeu E outro Eu digo para vocês A grande maioria É homens de Deus A grande maioria São homens de Deus Porque os falsos profetas Como todo mundo Eles sempre se destacam Mas a grande maioria Dos pastores São homens de Deus Eu estou te ensinando A identificar Falsos profetas Beleza Aí guerreiros O que acontece Ele foi ganhar esses prêmios Com caridade Só que Ele não fazia nada Até para construir Essa Esse 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 espaço lá Para as crianças Vendo doação De empresário Forte Eu estava no dia lá Quando o cara pagou Eu estava no dia É meu amigo Cuidado Outra coisa Do falso profeta É Falso profeta Ele usa psicologia Ele não usa mais Revelação Ele não usa mais Palavra de Deus Ele não usa mais Direcionamento Do Espírito Santo Não Ele usa psicologia E o pior de tudo A maioria das pessoas Acha o máximo Olha Esse pastor É psicólogo Olha Esse pastor Olha Vai orar Pastor Vai orar Pastor Ora Tem um chamado Tiago Aí Rapaz Cara picareta Mas picareta E ele pega Rapaz E ele fala Que agora Você A palavra Não pode passar Do que? De 25 minutos Só essa palavra Minha aqui Já está Vai ser mais de horas Esse aqui Porque ele falou Que Ninguém Presta atenção Mas que é 25 minutos É? É mesmo? É mesmo Tiago? Hein Tiago? Verdade? Hum Por que tem o que Vingadores O último Vingadores Ultimato Teve 3 horas De duração E? E você fica sentindo lá Você tadinho Prestando atenção Chorando no final Lá Quando Capitão América Foi dançar A dança Lá com a Com a Com a Carter Com a Peg Carter Hein? Você chorou Quando um homem de ferro Morreu Não chorou? Depois de 3 horas Chorou, né? Aí a gente vai falar Que tem Para Deus É 25 minutos Para os Vingadores É 3 horas E você assistiu, né? Não sei Sem falar De tantos outros filmes Aí, guerreiros É 2 horas e meia 2 horas 2 horas e pouco O Batman Esse Batman novo aí 2 horas E lá vai varada Aí todo mundo É É, né? É Pois é Aí você vai para a Bíblia Aí você escolhe O Tiaguinho O seu conselho Não E os pastores Aí Eles passam A palavra é 25 minutos Mas para pedir dinheiro É 40 Que marretando Fazendo Fazendo Terrorismo psicológico Falando Que quer o dinheiro Que quer o dinheiro Que quer o dinheiro Não sei o que Que precisa Que é isso Que faz Que acontece Aí eu falo Tá certo Tá certo Aí você vai para a Bíblia A Bíblia diz bem assim Aposto que o Paulo Estava pregando Passou a noite pregando Tinha um rapaz lá Na janela assim Estava no segundo Atalha Cidão Num sobradinho assim O rapaz estava na janela Sobrado Pegou no sono E tuf Caiu Caiu e morreu Paulo foi lá Pera aí que resolveu Orou em nome de Jesus Segundo O guri Se ressuscitou Passou noite Jesus Lá na divisão Dos pães de peixes Ele pregou tanto Que o povo ficou com fome E o cara vem E fala que 25 minutos 30 no máximo Não fecha gente Falso profeta Ele quer encher sua cabeça De minhoca Entendeu Quer encher sua cabeça De minhoca Com citações Eu não sou contra Bibliografia na pregação Não é isso Não é que eu sou contra isso Eu sou contra Livros Os homens de Deus Os homens de Deus Que eu falo O padre O homem de Deus Ele estava lá No Inão do Norte Lá no Xingu Aí ele pedia as revistas Minha Ele vinha Tinha Hailux Inclusive eu tenho um carro De oficina Para contar com essa Hailux dele Uma semi-garbosa E ele pegava Ele pedia para mim Você não tem os revistas Para me levar lá Vou almoçar para o pessoal Opa quase se caiu Almoçar para o pessoal Foto Alfabetizar Enfim Falei rapaz O que tem revista Pegar aquelas vejas Usadas já ali O que é de notícia Só dura No dia ou na semana No caso era semanal Estudava na semana E levava todas elas Levou um monte Só para isso que serviu A veja Para dar de doação Para alfabetizar As crianças Lá do interior Para ajudar Na alfabetização Enfim E aí guerreiros Tem Teve pastor Que se orgulhava De ser capa Daquela revista Eu já vi Pregação Com a matéria De capa da veja Na época Quando você Está conversando Você não sabe O que é reino de Deus Você fica meio assim Aí tem aquele terrorismo Não se volte Contra um gido De Deus Ah não Se volta não Ah um Davi Não quis matar Saúl Não Você não quis matar Saúl Entre eles Agora você tem que apontar o erro O Paulo não apontava o erro O Paulo infetou o Pedro O Paulo infetou o apóstolo o Pedro Falou bem assim Ô Pedro Você está Quando você está com o pessoal Vindeu aí Que não come cara de porco Você vai E apoia ele Não pode comer cara de porco não Quando você está com os gentios Que come de tudo Você fala É vamos comer de tudo É que é isso A Bíblia fala Que Paulo lhe resistiu Face a face Paulo lhe resistiu Face a face A Bíblia fala Que o homem Assim como o aço O aço O homem é outro homem É você que tem que falar Para o pastorzão Ô pastorzão Baixa a bola aí meu filho Você não está se sentindo muito não Você não está se achando não Entendeu? E outra Você não tem que ficar Num lugar desse aí Ninguém fica no lugar assim Então cuidado Eles usam psicologia No lugar da palavra É o Borderline Lacan Transtorno bipolar E assim vai Pouca palavra É mais uma característica Que eu acabei citando aqui Junto com essa Da psicologia Pouca palavra de Deus Pouca palavra Pouca Pouquíssima palavra É livro É música É filme Ah Netão Você falou muito de filme E agora Netão Não Falei para ilustrar Eu estou Tentando basear todos Meus argumentos na Bíblia Vede aí Quantas Quantas vezes eu falei Da Bíblia E de outras fontes Pouca palavra Pouca palavra Por quê? Porque quando você Fica pegando coisas É mesmo Quando você começar A ler a Bíblia E começar a entender E pedir a revelação No Espírito Santo Você vai perceber Que todas as sabedorias Humanas Vem tudo na Bíblia Está tudo lá já São aqueles que estão falando São os princípios Descritos na Bíblia Aí uma pessoa Tem um insight De um princípio como esse E a partir dali Ela usa ilustrações Para falar desse princípio E essas ilustrações Saem citações Famosas E coisas do tipo Entendeu? A base de toda Sabedoria humana É a Bíblia E não há novo E não há nada De novo Debaixo do solo Vai ser difícil Alguém trazer Uma coisa nova Que não Alguma sabedoria Que já não esteja na Bíblia Então pouca palavra Quando você vê o cara Com pouca palavra E usando psicologia E tal Agora inventaram A nova Por causa da psicologia Igreja preta Fundo preto Igreja preta As igrejas pretas Aí foi jogo de luz Jogo de luz Mais uma característica De falso profeta Não importa O tema Que ele escolha pregar Não importa A passagem bíblica Que ele selecione Para dar base No que ele vai falar Não importa Tudo vai terminar Com oferta Talvez Ele não vai pedir Oferta aquele dia Mas ele vai deixar A pulga Atrás da orelha De você De oferta Em dízimo Entendeu De oferta Em dízimo Teve um Que outro Que eu Que eu Que eu Respeitava também Jorge O nome dele Ele falou Que um Um irmão Olha só gente Esses caras são Muito criativos Uns irmãos lá Esqueciam De dar o dízimo Um dia Esqueceu De dar o dízimo Outro dia Outro mês Na verdade E aí Diz que ele esqueceu Aí Deu o dízimo Uma vez Deu outra vez E não aconteceu Nada Vamos lá Vamos para o dízimo Então Nesse dia Que ele pensou Ele descreveu um vento Na casa dele Assim Tinha uma porta De blindex Assim O vento bateu Na porta Assim Caiu Uma cadeira Bateu no vidro Aquela porta Rachou Todinha Assim Ficou inteiro Só onde estava O adesivo Tinha um adesivo Assim Nessa casa O dízimo Pertence ao senhor Estava Malaquias 310 No adesivo Colado Assim Um adesivo Falado Com Voltado Para O dízimo Lá em Malaquias 310 Aí o pessoal Entendeu Que era Deus Cobrando o dízimo Ele contou De jeito Eu não acredito No que eu ouvi Não acredito No que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora É É muita criatividade Né É muita criatividade Não é mesmo E aí Gente Eles fazem isso Toda pregação Deles Pode ser De salvação Um dia Eu vi um Um outro Chamado Eduardo Ele pegou E estavam Num congresso Empregação escatológica Um dia Pelo Youtube Aí o pessoal Cada um falava Uma coisa Sobre o final dos tempos O final dos tempos Gente Eu não discuto Com mais ninguém Porque Quem Vai ter razão Importa Importa Basicamente Basicamente Né Basicamente Tem três correntes A pré A mídia E a pós-tribulação A Bíblia fala Que terá uma grande Tribulação E que a igreja Será arrebatada Isso está na Bíblia Certo É aquele que está O que está vivo Não será arrebatado Antes que ele está morto Depois vão ser todos Arrebatados E vamos 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 nos encontrar No céu com o Senhor Certo Aí O que que é a pré-tribulação É que a igreja Será arrebatada Antes da grande Tribulação Uns falam que é no meio Porque a grande Tribulação Terão sete anos De duração Três anos e meio De paz Os três primeiros E os três anos e meio É a perseguição De um terror Como nunca se viu Na terra Então a igreja Nessa metade Ela sai Será arrebatada E outra corrente Que vai ser Pós isso A igreja vai passar Pela tribulação E tudo mais E Netão O que que você pensa Netão Olha eu penso Que a igreja vai ser Arrebatada antes Da tribulação Porque Durante a grande Tribulação O Governante mundial Vai ser o anticristo Certo E a Bíblia fala Para você orar Pela liderança Você vai orar Pelo anticristo Não sei A igreja vai estar aqui E Deus manda Orar pelas lideranças Você vai orar Pelo anticristo Pelo conselho mundial De satanás Você vai orar por eles Não fecha Não tem como Então na minha opinião A igreja é arrebatada antes Entre outros fatores Aí vamos supor Que a igreja Não importa a posição Que a pessoa defenda Se vai antes Depois ou no meio Se for antes Você vai lá procurar O cara lá Que você debateu Aí ó Não te falei Que era antes Estamos subindo Alguém quer saber Se antes ou depois E se for depois A igreja Levando chicotada Aí você Saiu o outro irmão Lá que estava Debatendo Levando chicote Aí você vai falar Tá vendo Os dois De chicoteado Que ela falou Não te falei Não deixou chicotado E aí Você falou que não era Agora estamos aqui E daí E daí Depois E daí Importa isso Importa gente Quando você Falar Pensar Bem Essas discussões Não importam Mas é bom Você estudar O final dos templos Pra você saber Que os sinais Estão se cumprindo Que Jesus está voltando E aí Nesse congresso De De Escatologia Estudo das últimas coisas O cara Estava lá pregando E ele falou assim Isso tudo vai acontecer Porque a igreja Não vai estar mais Na terra E vai acabar a oferta Como que pode Gente Como que pode Alguém falar isso Não é que ele disse Isso eu parei de assistir Então está interessante O negócio Mas quando o cara Falou Que o problema Era que ia acabar A oferta Fala Não Não pode ser Eu não posso Não acredito O que eu vi Não pode ser verdade O que eu vi Não pode ser verdade Então tudo O que o falso profeta Prega Termina Ou pedindo a oferta Ou adubando o terreno Tomei a prova Diz o senhor Diz o senhor Dos exércitos E vejam Se eu não Vos abrir As comportas Do céu E der Mar sobre vocês Tantas bênçãos Que nem terão Onde guardá-las Malaquias Mais uma queda Mais uma queda De suporte O que eles O que eles façam Falem Não importa Oferta É oferta É oferta É oferta Eles querem É oferta Ah lembrei Eu estava Na parte importantíssima Obrigado De Deus Irreiros Não é por causa Do falso profeta Que você não vai Fazer a sua parte Dizmo e oferta Está na Bíblia Tá O dizmo Tem uma longa Discussão Porque o dizmo Ele está no Velho Testamento Né Aí a lei Aí Jesus já cumpriu a lei É aquela coisa Mas a oferta É no Novo Testamento E aí Paulo ainda fala assim Ó Dá em conforme O seu coração Não por obrigação Nem por contenda Dá alegre Resumindo Você tem que dar Aí se você não sabe Se você vai dar pouco Ou vai dar muito Dá 10% Pronto 10% da sua renda 10% de tudo que vem Na sua mão aliás O Agora que eu lembrei Falando do valor Para fazer uma oferta justa Esse mesmo pastor Foi um dia me visitar E falou que eu tinha que dar 10% do faturamento Da empresa Não sei como é que é Não Você tem que Faturou aqui Você tem que dar Não é mesmo Quem vai pagar O funcionário O salário do funcionário Não é meu O salário do funcionário No faturamento Tem que você sabe Faturamento Versus lucro O salário do funcionário Não é meu A conta de energia Não é minha A conta de água Não é minha E aí Aí eu fiquei olhando Aqui E tem gente Que cai Uma pessoa Me confidenciou Esse mesmo pastor Ele ficou Muito tempo Dando o dízimo dele Do cheque especial Não tinha E ele pagava Para honrar Deus Falso profeta Né gente É o mesmo pastor É a mesma situação Mesma Mesma situação Você vai ser fiel Você vai tirar 30% E falar Senhor Representando a Santíssima Trindade Pai, o Filho e o Espírito Santo Você vai dar nessa obra 70% Que vai ficar com você Vai fazer coisas Que você nunca fez na sua vida E aí você vai ver o ano Fluir Eu acho justo isso E até porque Foi uma inspiração de Deus Então, eu, eu, eu Eu faço a minha contribuição Na igreja 10% da retirada Que eu tenho Então a retirada mensal 10% dela É A minha oferta Entendeu? Então não é por causa De um erro Não justifico o outro Não é porque O falso profeta Vai pegar o seu dinheiro E vai gastar com mulher Com bebida Cara Entendeu? Só com o que tem de melhor Carro caro Carro caro É Esses falso profetas Só andam com o carrão Não é porque ele vai fazer isso Que você vai parar De fazer a sua obrigação Não Você faz a sua obrigação E deixa Deus lidar Com esse falso profeta Aí sim eu digo Eu sei que Deus Tem que lidar com ele Aí sim eu falo pra você Que você tem que deixar Deus lidar com ele Mas tem que ajudar Tem que ajudar Eu só estou te mostrando Você sai fora É falso profeta dessa maneira? Sai fora O falso profeta Ele não fala mais de pecado Voltando no tópico da psicologia Um pouco No falso profeta Não existe mais pecado Existe qualquer síndrome Que a psicologia Possa Explicar Não, ele não é ladrão não Ele é creptomaníaco Não, ele não é depravado não Ele é nifomaníaco E assim vai Não, ele não Ele Ele não Não, ele não é que ele fica Pondando fogo nas coisas dos outros Não, ele é Ele é Piromaníaco E assim vai Tem sempre alguma fobia Um transtorno bipolar Um Um déficit de atenção A dislexia Alguma coisa Eu não estou falando de pessoas Que tem doença Gente Verdadeira Não estou falando Não estou criticando essas pessoas Viu, Zefrezinho Você que tem algum problema Relacionado a esse tipo de síndrome Real, ok É quando o falso profeta Ele não te enfrenta E fala Se corrija que isso é pecado Só para não te magoar Ele coloca uma psicologia E o pior de tudo É quando ele pega a bíblia E adequa a bíblia E modela a bíblia Para caber no pecado da pessoa Quando é o contrário É você que tem que pegar a sua vida Se arrepender E se modelar Ao padrão da bíblia E não você pegar a bíblia E deformá-la Para que caia em você É o contrário É você que tem que se reformar Para caber na bíblia Entendeu? Esse é o problema da psicologia Quando a psicologia é tirada E é colocada E é colocada E é colocada A Ou quando a bíblia É tirada E é colocada a psicologia no lugar E é tudo Na base do humanismo Outra coisa De falso profeta Ele coloca limite para Deus Tá? Você já viu Quando um pastor Chama um convidado E faz bem assim? Eu já vi isso acontecendo Inclusive na igreja Que eu estava Frequentando E aí Chego lá O pastorzão Falou para um convidado lá O crente O que é o crente? O crente do canal? O Betão? Bem Então Ele Ele foi lá pregar E aí Eu estou falando Se ele pregar Lá na igreja Lá Está até gostando Da igreja E tal Aí o pastor Pegou aí Mandou ele terminar Olha a hora Eu pensei comigo Eu não vim aqui Ouvir o crente Eu vim aqui Ver o crente Ser usado por Deus Para transmitir A palavra dele Agora você vai falar Para Deus parar? É os pastores Dos 25 minutos De pregação O dia Foi um ex-padre Pegar na igreja Que a gente frequentava E ele chegou atrasado Lá Chegou atrasado Bem atrasado Assim Meia hora O tido pastorzão Que foi lá pregar Junto com o dono De zona lá Pegou e Chamou a atenção dele De maneira veemente Meio grosseira Aí ele ficou Sem entender Assim Já anunciou Ficou sem entender Assim Deu uma palavra Poderosa E depois O pastorzão Pastorzinho Pastorzinho Foi puxar o saco dele Nossa Que bom Você vai voltar Aqui Falei Deu uma patada No cara Para todo mundo Ver Que os falsos Profetas São assim Eles gostam De ser machão Eles gostam De ser machão Eles gostam Muito de ser machão Entendeu? De ter razão De tudo E repetindo Guerreiros Isso aqui Isso é um mania De pastores Tá? E o seu pastor Ele deve estar vendo É O seu pastor Do Youtube Isso que é Meio que um Que um É meio que Já virou Já está Institucionalizado Na igreja Brasileira Como um todo Eu sempre falo Pastor Mas se eu achar O vídeo Eu até coloco agora Eu vi os católicos Falando o que é assim É Saiba aquela Sua parente Que morreu Tinha dente de ouro Tinha pulseira de ouro Anel Brinca então Não enterra ela não Com os ouro Arranca os ouro dela Para enterrar Arranca os ouro dela Para enterrar Tira o dente de ouro Não é de oferta Tira o anel Tira tudo Dá de oferta Na igreja Fazer o que? Eu estava pensando Eu estava pensando O dente de ouro No parente seu Um dente de ouro Está lá Você vai enterrar o ouro Não Tira fora o ouro Limpe ele Põe você Põe o dente de ouro Na sua boca Você vai enterrar o ouro Temos que conversar Sobre isso Melhor aí Para analisar bem O negócio aí Então gente Quando você vê Você vai vendo Que isso aí Meio que generalizou A coisa A coisa bagunçou mesmo Bagunçou Demais até Bagunçou muito Portanto eu quero Que você chegue Na sua igreja agora Não importa Padre Como eu falei Seu líder espiritual Se você for um líder espiritual Que está ouvindo esse canal E você está fazendo Alguma dessas coisas Pare agora Deus está te falando O machado já está posto Na raiz da árvore Estou pronto A vomitá-lo da minha boca Então para Para Repende-te Não é porque Esse cristianismo atual Trocou-se O fazer o certo Pelo fazer o que dá certo E você Ovelha Você irmão Perceba isso Como eu falei Tem uma tolerância De até três Itens como esse aqui Até três Certo? Mas se você ver Um que você não tem que ficar Sem veaco É esse último aí Esse penúltimo aliás Toda pregação Termina em oferta Se toda vez que ele vai pregar Tem que terminar em oferta Ou adubando Cuidado Cuidado Rapaz Eu já fui Já teve culto de mulheres Lá que minha esposa foi Na igreja Chegou lá A dita pastora Que é outro tema Nossa Rapaz Teve um problema sério aqui Dois caminhões Pegaram fogo aqui Rapaz Eu vou ver do lado de cá Está até sendo fumaça ainda Misericórdia Gente Olha aí Dois caminhões Três caminhões Pegaram fogo aqui Olha só Olha aí Três caminhões Bateram e pegaram fogo Rapaz Então se você perceber Que seu pastor Estou tendo para esse lado aí Porque também tem O outro lado da gente Às vezes o pastor não pede Eu conheço um pastor Um homem de Deus Certo Um homem de Deus Ele tira do bolso Para ajudar as pessoas Ele tira do bolso Para ajudar as pessoas Alguém pede alguma coisa Para ele sentir Ele dá Ele conta um testemunho Muito interessante Rapaz É de Deus Ele fala bem assim Ele fala bem assim Que uma irmã E orou E orou pelo fogão Uma menininha pediu para ele Uma menininha pediu para ele Um novenzinho Adolescente Pediu Um patinho Já tem um patinho Ele falou assim Um patinho Vamos orar Vamos orar Vamos orar Ele sustenta Entendeu Vamos orar Ele orou No outro dia Ligou uma irmã Para ele Uma pessoa Com os calçados Para tomar Para o senhor A pessoa não quer vir aqui Falou Não Vou aí sim Pode vir Pode vir Ele chegou lá Quando ele chegou lá Pegou os calçados Ele leva os patinhos também Meu filho não usa mais Ele olhou os patinhos Deu certo O pé da menina Então gente Existem homens de Deus Existe Mas cuidado Quando você começar a defender Muito do seu pastor Cuidado Ou padre Ou quem quer que seja Por fim Por fim Depois de tudo isso Que você ouviu dele Nas campanhas Dos Da numerologia Do Tudo terminar Tudo que ele falar Ele terminar em oferta E ele usar a psicologia Para te induzir No final das contas Se você der uma oferta desafiadora E você não sair da pior Se a sua empresa quebrar Ou alguma coisa De acontecer Ele vai ainda te falar bem assim Ó Não deu certo Porque você não teve fé Ele ainda vai Falar sim Não deu certo Porque você não Teve fé Porque você não doou Com alegria Você não entregou Dismo com alegria Você só vai dizer Já que eu não tive fé Você só pode devolver O meu dinheiro Você pode devolver O meu dinheiro Não sei Deve ser verdade Que eu vi na reportagem Aquela igreja O meu nome de São Paulo Que eu não vou falar O nome aqui Aqui esse herége Diz que é maior que Jesus Que o demônio só saiu Quando ele se revoltou Ou seja Deve ter batido Na pessoa que estava endemoniada Eu já tive experiências Diante de problemas Diante de demônios Manifestados Diante de mim Que só com o nome de Jesus Não funcionou Mas eu me revoltei E mandei aquele demônio embora Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora O irmão lá Deu uma dessas ofertas Campanha oferta lá de Você acredita que tem pastor Que recebe cheque predatado De oferta? Sabia disso? A pessoa não tem o dinheiro É um cheque predatado Nessas campanhas Tem uns envelopes, né? Sempre tem um envelope bonito Com a lenta dourada Com o envelope azul Com as nuvens desenhadas Uma passagem bíblica Com o nome ali E aí você escreve Aí tem um quadradinho assim Pra você ticar uma Pra você ticar uma Uma opção Pra que que é aquela oferta? E aí Esse pastor fala assim Olha Se você não puder participar da campanha Você tá na liberdade Em nome de Jesus Então no caso dele não é Jesus, né? Porque ele é falso profeta Então você tá na liberdade Em nome de Genésio De pegar o Pegar o O envelope E você O dia que você puder Você traz a sua oferta 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 A longo prazo Oferta A longo prazo É tão guloso, gente Tão guloso Até dinheiro do Veinha que vende pão Esse cara pegava Ele também falou que pegava Deus mandou Ele pegar Diz que a veinha lá Que vendia pão Ele falou assim Pra veinha Não, não precisa Não, não precisa trazer o dinheiro Não Aí Deus Quem cai Diz que Deus Vou abrir Quem é você Pra Encontra a minha palavra Tá ensinando a minha serva Errado Aí ela falou Não, tá Porque Deus mandou Você já acredita nisso Não, eu acreditei Então, guerreiros Quando tudo Dê errado Porque é um falso profeta Ele vai falar A culpa é sua Porque você Não Teve Vai cair A culpa é sua Os falso profeta Estão tudo Querendo ir pra cima O celular não vai cair Não Vou mexer Vamos, mano Eles vão falar Bem sobre você Deu errado Porque você Não Teve Fé Simples assim Simples assim É isso que vai acontecer É dessa maneira Então, guerreiros O que eu digo pra vocês Firme em Deus Leia a Bíblia A Bíblia Claramente Oséias 4, 6 O meu povo é destruído Por falta de conhecimento O meu povo é destruído Por falta de conhecimento Gente, a Bíblia tá à disposição Aí, eu já falei Com o aplicativo da Bíblia Eu tenho aqui uma Bíblia Aqui, ó Aqui, ó É uma Bíblia Eu coloco ela aqui E vou ouvindo Entendeu? Eu coloco ela E vou ouvindo Então, guerreiros A Bíblia tá à disposição Baixe o aplicativo da Bíblia Leia Conheça a Bíblia Bíblia é o manual do fabricante Bíblia é o manual do fabricante Entendeu? O veículo tem um manual Dele Então, a Bíblia é o manual do fabricante O nosso fabricante Que é Deus Ele deixou aquele manual lá Pra gente seguir Então, você lê a Bíblia Você não será enganado Um pastor que eu falo Eu indico aqui, ó Um pastor que eu vou falar pra vocês Faz uns 5 anos Que eu tô seguindo ele já Faz uns 5 anos Chamado Josemar Bessa Esse canal aqui, ó Vou até indicar o canal, ó Esse canal aqui, ó Vai lá O cara é muito bom O homem Se ele não for um homem de Deus Então acabou o seu homem de Deus Da terra O cara é muito bom E você pode ouvir ele Quem for do Rio de Janeiro aí A igreja dele é do Rio de Janeiro Em Campo Grande Se eu não me engano O nome da cidade aí Quando eu vi Campo Grande A primeira vez Eu falei, ó É Campo Grande Você quer ir ao Campo Grande Do Mato Grosso do Sul Eu falei, ó Vou lá Não, é Campo Grande Do Rio de Janeiro Então quem for do Rio de Janeiro aí Vai lá Dá uma ida lá Porque ele é muito bom Eu falo ainda, ó Rapaz Quem falou de você Foi um cara lá Da internet lá Do canal de mecânica lá Indica o canal Vai que ele vai assistir o canal E compra um Hilux E eu vendo Serviço Plêmio Beleza, guerreiros Então, recapitulando aqui As características De um falso profeta Ele usa numerologia Certo? Inventa Ele não usa Numerologia, gente É... É nova era Não tem nada a ver com Bíblia Nada a ver com Bíblia Usa numerologia Ele faz campanha financeira Ele quer ensinar os irmãos A terem relação Ele imita a língua estranha Ele... 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 Ele pega os méritos Das obras Efeituadas pelos irmãos Ele olha por campo Por dinheiro sujo Delex Free E toda essa... Toda essa pirâmide E todo esse lixo financeiro Ele faz caridade Eu falei da caridade, né? Eu falei da caridade já, né? A caridade é a maior Márcia do diabo Eu falei? Se não falei Eu vou falar agora Então eu vou dar uma palavra Sobre isso Gente, a maior Márcia do diabo É a caridade Toda seita Anticristã Tem duas coisas Que elas pregam Caridade E evolução espiritual Nunca salvação Graciosa em Deus Nunca salvação Pela graça Não Só caridade E salvação A Bíblia fala Que a gente Deixava por obras A Bíblia fala Que as obras Que a gente faz As boas obras Que a gente faz Deus já preparou Para a gente fazer? Então como que você vai evoluir Por algo que Deus Preparou para você fazer? E as pessoas Ouvem isso E vão E vivem com isso Na cabeça E acreditam Então E outro Falso profeta Ele precisa sim Ser caridoso Para ele Justificar onde vai Botar o dinheiro dele Acho que eu falei já Sobre isso Mas reforçando Então cuidado Tudo que a igreja faz Que não precisa Do Espírito Santo Não é função Principal Da igreja A função Principal da igreja Passa Passa Inevitavelmente Passa Peremptoriamente Pelo Agir do Espírito Santo Que é a salvação Conversão Reconciliação Perdão Troca de coração Né Que a Bíblia fala Troca meu coração de pedra Por uma construção de carne Isso é mudar A sua mentalidade Isso passa por agir Do Espírito Santo A igreja tem que agir Nisso O que vem depois A parte acessória Da igreja Que é uma assistência social Tudo bem Mas quando se foca Só nisso Ou viram A igreja social Cuidado É errado também Um tipo de marxismo Do cristão Que é outro absurdo Não existe Esse socialismo cristão Que tem aí A Bíblia é totalmente De direita Totalmente de direita Não é netão Não sei o que Vai ver um pouco não E a parábola dos talentos E os 10 mandamentos Não roubar O que está escrito lá Não roubar É porque existe propriedade Tudo tem dono E basicamente O marxismo Ele quer o que? Ninguém tem dono de nada Nós não estamos falando Sobre marxismo hoje Estamos falando Sobre falsos profetas Mas falsos profetas São marxistas Por quê? Porque como todo bom Comunista Eles gostam Marxista Comunista Socialista São tudo São só semânticas Para mesmo A atrocidade Humana Porque eles precisam De dinheiro seu Para distribuir Só que eles embolsam A grande parte Certo? Psicologia No lugar da palavra Troca o uso Da palavra de Deus Por psicologia Da mais barata Ainda Certo? 25 minutos De pregação Pinta a igreja de preto Jogo de luz Fumacinha Sintetização No som Eu vi um pastor Colocando um eco Na palavra dele Ele falava Aí ele fazia Um efeito sonoro No que ele falava Já vi isso E as pessoas veem isso É realmente, é pra Deus É pra Deus, é pra Deus Pra Deus, vai Pouca palavra, pouca palavra Sempre um manito celular Inclusive do pouca palavra Ele não te confronta Ele não te confronta Ele vai e arruma síndrome pra você Ou então ele manda você gritar Eu quero ver a sua voz, aí você grita E faz aquela coisa da motivação Sabe aqueles Gurus de internet aí E manda o cara gritar Me mostra do que você é capaz Me dá essa voz, me dá Deixa eu isso aqui Me dá essa voz Cadê o grito de vocês Cadê o seu grito agora Bom, pra verdade, né, gente Como é que pode o ser humano passar por isso, né, cara Como que uma pessoa se presta a isso, hein É o poder do falso profeta Toda pregação termina em oferta Você não terminando a oferta Termina plantando ela em você, na sua mente E quando tudo dá errado É você que teve pouca fé Você teve pouca fé Então Você vai ter que orar mais E você vai lá e dá uma oferta maior ainda Pra provar sua fé E daí um pouco você já tá Como eu tô falando pra vocês Uma dessas igrejas aí Recebeu uma oferta de Um cheque predatado O cheque voltou O cheque voltou E o irmão foi lá Ô, pastor, me devolva um cheque aí Que voltou Preciso limpar o meu nome pra trabalhar Sabe o que o pastor fez? Protestou o irmão Protestou o cheque do irmão Hã? O que vocês acham disso? Rapaz, a coisa é feia E aquele maluco que falou Que ele foi enfrentar um demônio E o demônio não saiu no nome de Jesus Ele foi saindo no nome dele Do pastor A pessoa ouve isso A pessoa ouve isso E não se manca Aí ele já criou Que esse pastor é um super pastor É mais pastor que todo mundo junto É complicado, hein? É complicado mesmo E para muitos Este é o melhor quadro Do canal Já que é o melhor quadro do canal Você dá um like aí Compartilha suas redes sociais Manda pro pastor Você acha que precisa ouvir isso? É, pastorzão Cuidado Mateus 7,23 Vai cumprir na sua vida Hã? Mateus 7,23 Diz assim, ó Mas senhor Os falsos profetas Estão falando pra Jesus, né? Mas senhor, em teu nome Supusamos demônios Em teu nome Fizemos maravilhas Em teu nome Fizemos uma palavra Em teu nome Fizemos muita coisa Jesus fala assim Afastai-vos Porque não vos conheço Na verdade, gente O falso profeta Ele é em síntese Um ateu Ele é um ateu Não praticante Porque Ele Conhece a Bíblia Sabe que tem um Criador E ele não liga Pro juízo de Deus Ou ele acha Que não vai ter juízo Ou ele acha Que pela graça Ele vai estar salvo De qualquer maneira Não, mas tem os frutos Do arrependimento Um salvo Não continua Na vida de pecado A pessoa Pra falar que é salva Ela se corrige Uma pessoa Pra falar que é salva Ela Ela se corrige Ela fala Rapaz Eu preciso mudar Vou agir diferente Vou fazer diferente Vou parar com isso Tem aquela Tem aquela música Que fez sucesso Mas detupou Uma passagem bíblica Aquela como o Zaqueu lá Aqueles Zaqueu lá Quando ele se converteu Ele foi lá e devolveu Quatro vezes mais O que ele tinha tirado As pessoas Entenderam O que é um fruto De arrependimento Ele foi lá e devolveu Aí o pastor vem Faz um monte de lambança E nem Nem pede perdão Pra ninguém Não tá nem aí Ou vai lá conversar De maneira Aquela maneira Social Eu falo isso Porque eu passei por isso Não tô falando aqui Pra vocês, guerreiros Além de ver na internet Ploriferando Essas bizarrices Certo? Além de ver na internet Passei por isso Hoje Eu tô bem Desculpei Arrediu Mas Tem que congregar Eu estou congregando Tem que congregar Tem que ser mesmo Da igreja Tem que se batizar Você tem que crer No seu Jesus Cristo Como seu Senhor e Salvador Pra você Que o que importa É você ser salvo O que importa É a salvação, gente Tudo fica aí Tudo vai ficar aí Toda vez que morre Uma pessoa famosa Um bacana Diz aí Eu imagino, né? Um que eu fico imaginando É aquele Steve Jobs, né? Agnóstico Ateu Sempre esses caras Por que esses caras? Eles sempre Eles sempre São voltados Pra essa religião De nova era, né? Sintologia Budismo Essas coisas Meio Aquilo que eu falei Aquilo de evolução espiritual Com caridade Com concentração Com Enfim Guerreiro É o seguinte Como já estamos Terminando Vamos Vamos encerrar Já percebeu Como que Essas pessoas São sempre voltadas Pra essas regiões De nova era? Então O Steve Jobs Dono da iPhone Da iPod iPad Mac Não sei o que Bala lá Bala Adiantou o que O dinheiro dele? Ele vai fazer um tratamento Alternativo Com maçãs Com concentração Pensamento positivo Pra doença dele sair dele lá Adiantou o que? Não adiantou nada Então, guerreiros O que importa É Deus É a salvação De Jesus Cristo E cuidado Com falsos profetas Como eu falei Repito Não quero atrapalhar A fé de ninguém Não quero trabalhar A comunhão de ninguém Não quero atrapalhar A membresia de ninguém O que eu quero Se o senhor passou Até três Dessas características Aí Você Você Tolera Passou disso Você já fica De olho Já fica de olho Já fica esperto As características Vão estar aí Na descrição do vídeo Entendeu? Vão estar na descrição Do vídeo Vai estar as características Aí Pra você ficar Na dúvida Ficou na dúvida Estão todas aí Na descrição do vídeo Aí Uma por uma Encerrou com a grande Cereja do bolo Ou melhor Com a grande bola De fezes Desse grande monte Desse grande monturo Que é Quando tudo der errado A culpa é sua Porque Você não teve Fé Sol de bola? Guerreiros Mais um Dirigindo e Filosofando Está se encerrando Dessa maneira Eu peço que você Se inscreva Nesse canal Que curta Compartilhe E mande Para quem você Que acha que precisa Mas eu digo Uma coisa pra você Geralmente Quem mais precisa Ouvir isso É você Que está Ouvindo Aqui E agora Show de bola Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Câmbio a mente Até o próximo Dirigindo e Filosofando Se Deus quiser E aqui Lhe abraço Mas o profeta Que ousar Falar em meu nome Alguma coisa Que não lhe ordenei Ou falar em nome De outros deuses Terá que ser Morto Mas talvez Vocês se perguntem Como saberemos Se uma mensagem Não vem do Senhor Se o que o profeta Proclamar Em nome do Senhor Não acontecer Nem se cumprir Essa mensagem Não vem do Senhor Aquele profeta Falou com presunção Não tenham Medo Dele Deuteronômio 18